Esse amor bateu de frente Branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em janeiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais Que areia branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em janeiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais